Ela sentiu um álcool que ela nunca sentiu na vida O corpo dela começou a se arrepiar e aquele fedor do álcool, da pinga, começou a sair fora E quando entra o Espírito Santo, o corpo tem que sair Amém? Ela cantou aquele assim, é Assim que eu não ser a fim, dinheiro é de sem cessar Assim que eu não ser a fim, dinheiro é de sem cessar Santo é Deus Jehovah, Santo é Deus Jehovah, Santo é Deus Jehovah, Santo é Deus Jehovah, Ele é Santo E aí, irmão, imagine na regenda, mil mulheres, ele é santo, ele é santo E corre, tchau, 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 e a glória desce Sabe por quê, irmão? Não é um movimento corpo, é a glória de Deus sobre a tua vida Você sabia disso, que é a glória de Deus? Você pode ver que todo mundo faz arroz Quem cozinha arroz aqui? Até onde? Minha mamãe cozinha também, olha lá Quem cozinha arroz aí, gente? Mas se você pegar arroz de um é um sabor Vai no outro é outro sabor Usa o mesmo tempero Assim é o crente Cada um, Deus, recebe o teu novo conforme o que você está sentindo no coração Não é verdade assim, irmão? E a glória de Deus está aqui hoje, nesta noite Amém? Eu vou adorar a Deus com o hino Que é, eu não vou, essa aqui eu vou cantar no microfone De joelhos eu falo com Deus Você já, já foi humilhado por alguém dentro da igreja? São os assassinos da fé São ladrões, ladrões de promessa Ele não quer que Deus funde a promessa agora Mas não adianta Porque Deus falou o que vai fazer E não tem o que ir em pé Saber que Deus falou o que vai fazer E às vezes dentro da igreja Você perde a fé Como aquela mulher pediu a dracma Mas irmão, não perca Não importa o que o teu nome diga Não importa o que o teu nome fala Se o pastor cair Ou quem cair, mas você não cai Está afirmada em Jesus Cristo de Nazaré Pode haver escândalos e majestano De pregadores e de cantores Mas você está afim naquilo que Deus falou Porque a salvação não depende de ninguém Só de Jesus e você não é Deus Amém? De joelhos Ok, Deus me deu esse livro chorando Alguém me humilhando, ó Deus me deu na tua ilha Você não conhece ninguém Vai dizer eu sou na tua filha E vou mostrar que eu sou Levanta tua mão e adore De joelhos Eu clamo a Deus agora Cheio de chorando Eu me amarei Dizendo assim Pai, Pai, pense durante as lutas Aleluia Pois é, enquanto é Senhor Que tenhas de mim Aleluia A crente está afirmado O sangue ao meu lado Nenhum mal eu deverei Somente em ti, Senhor Eu confiarei A minha filha Em duas mãos já entendei Pois para mim Só tu, só tu mais um peito Foi impossível Só tu, só tu, só tu pode fazer Alegra o triste Fazer minha alma reviver A minha filha Em duas mãos já entreguei Pois para mim Só tu, só tu mais um peito Foi impossível Só tu, só tu, só tu fazer Alegra o triste Fazer minha alma reviver Levanta tua mão e adore As duas pessoas que me machucaram Uma já desceu A outra Jeová quebrou Mas se converteu Oh glória Levanta tua mão e adore De joelhos Eu ainda me encontro Pois minha alma Necessita Tanto de ti Os inimigos são tantos Poucos são os amigos Pois ele pode descer Oh Deus de mim Oh Deus de mim Chama a ancha na hora da súbia O que Deus está falando aqui? Levanta tua mão e adore Senhor porque ele é Oh Deus de Deus Oh Deus de Deus Oh Deus de Deus Que é Que é Que sabe o amor De verdade Tu está ao meu lado Oh aleluia A minha vida Em tua ação já entendei Pois para mim Só tu Só tu és o meu Foi impossível Só tu Pode fazer A aleluia De si Pode ser minha maneira Viver Levante a mão e adore A minha vida Em tua ação já entendei Pois para mim Só tu Só tu és o meu O impossível O impossível Só tu Pode fazer A alegrão triste Fazer minha alma Reviver A alegrão triste Fazer minha alma Reviver Reviver Levante a tua mão E glorifique a Deus Eu vou louvar a Deus Com minha promessa Porque quando eu estava louvando Deus Cabe uma Em paz